Olá, estamos de volta com o nosso Boletim Notícias Arquissalvador. O serviço Arquidiocesano de Animação Bíblico-Catequética promoverá no dia 21 de agosto uma homenagem aos catequistas. A atividade terá início às 8 horas da manhã na matriz da paróquia Santa Amaro de Pitanga em Lauro de Freitas e a programação contará com momentos de oração, animação, show e apresentação teatral. O ápice do encontro será a Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Dorival Barreto, às 11 horas da manhã. Em mais um ano, o Seminário São João Maria Vianney abrirá as portas para que o povo de Deus possa conhecer a casa de formação dos futuros sacerdotes. O dia central de ajuda ao seminário, conhecido como Dica, acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto e contará com uma programação especial que pode ser conferida em nosso site. No dia 27 de agosto, os Irmãos de São João promoverão a quinta edição do Festival de Música Católica Joanes. A atividade acontecerá no Colégio Sacramentinas, localizado na Avenida Léo Vigil do Filgueiras, no Garcia, a partir das 4 horas da tarde. Para participar no dia do evento, será necessário adquirir um ingresso solidário através da doação de 1 kg de alimento não perecível. Estes são os destaques do nosso boletim desta semana. E se você quer saber mais sobre essas e outras informações, acesse www.arquidiocesesalvador.org.br Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus e até lá! Fique com Deus e até lá!